oi pessoal do maravilha aqui é o lendo com vocês hoje mostrando essa casa vocês aqui estilo espanhol tá bom a lembrar não ficar mexendo muita cabeça mas a eu passei aqui vi uma casa para venda casa bacaninha a já vou falar o preço a vocês do outro lado da rua tem um camarada lá tão uma companhia de cortar grama muita gente me pergunta sobre isso daí a ver negócio de cortar grama não sei o que é legal se usa o seu pk a casa bom e nessa nessa casa vou ver se deixe pra vocês o se deixe pra vocês o endereço talvez até o aquele como é que chama mesmo o website vocês irem lá bom e verem a casa e tudo mais e se vocês virem esse vídeo daqui um mês dois meses um ano é capaz que o anúncio já não esteja mais lá tá bom mas isso aqui é olha aí o pessoal vem cortar grama bom é o trailer deles guardam tudo aí aqui dentro pica choca ali falou é isso daí cara só que cuida do quintal deles assim o 45 06 o nome da rua brierwood drive aqui estamos em nazareth tá bom olha para fora aí é muito bonito tem uma entrada lá tá daqui deve ser para garagem não sei vamos lá entrar lenta uma olhada o nome do camarada aqui é mark que é o real estate o hospital é aí e aí é ok que é cứu tá bastante espaço aí né é bom já que eu tô aqui ó ok perdoa gosto desse detalhe aqui que colocam na madeirinha assim luzes as paredes o chandelier aqui tem uma que já seria a sala né não está mobiliada o pessoal já se mudou que está uma lareira bom é uma balança lá fora sou um certo é bacana é tudo aberto aqui tem o intercom você pode chamar pode colocar música na na casa deve ter alto-falante por algumas paredes algum lugar aí o que é o quarto que esse aqui esse que deve ser a sala de jantar o piso lindos a cozinha muito bonita muito espaço o forno fica aqui fogão fica aqui no island tudo de granito tapia daqui é aberto assim é legal lavadora de pratos aí a geladeira que vem com a casa tá aqui é porque vai ficar aqui tem um microondas e tem outro fogão ali embaixo a época que não tem fogão e o fogão tá ali é legal esse fogão aqui aqui tá o aspirador para chupar o ar o fumaça e tudo mais não fica aqui fica aqui fica aqui ele chupa o ar ali fumaça desce por lá joga lá fora é muito bacana o que tá o pente para guardar comidas e aí e aí nem sei onde ir cara tão grande isso aqui e aí e aqui aquela entrada do lado aqui tá lavadora secadora na pia o cabinete para guardar suas coisas aí sabão em pó não sei o que eu tinha bacana o que que é aqui vamos ver e aqui é garagem um dois três carros é bacana é muito bacana a garagem desse tamanho aí para mim seria um sonho cara antes de subir em cima vamos dar uma olhada aqui por baixo ver o que mais tem outra coisa que eu gosto das casas também é o porão e fica ali mas por enquanto eu quero ouvir aqui o que que isso aqui tem um quarto gozado e um quarto aqui assim desse jeito e pode ser um escritório também né acho que é isso um escritório e tem um negócio aí do que seja que tá banheiro legal banheiro aqui bonito chão de madeira por todo lado então guarda-roupa e colocaram esse tem um rolo de papel lá acho que isso foi esse que eles colocaram na parede lá e aqui deve ser o escritório e também pode ser um quarto e vamos descer descer aqui embaixo o porão enorme isso daqui é insulação eles colocam nas paredes por que que eles não cobram até em baixo eu não sei porque essa parte que tem baixo da terra e essa parte aqui eu acho que não não sei exatamente aqui tá o ar condicionado pode ser também o aquecimento da casa aqui tá bomba de água para tirar água para fora isso aqui já é uma entrada por fora tá bom que eles chamam essa porta de metal eles chamam de belco belco door eu vou fechar aqui aqui estão as luzes é enorme cara olha o tamanho desse porão cara uau quer dizer os caras tem ar condicionado lá mas aqui é para o tamanho da casa né cara uma casa muito grande mesmo olha só tamanho desse porão cara e viga de ferro aqui tem umas vigas de ferro suportando o peso você viu é ferro mesmo cara é muito legal o cara andando lá em cima tem duas caixas aqui de eletricidade que deve ser 100 cada uma ou 200 e mais 200 eu acho que essa casa deve ser toda elétrica não deve ter gás da rua aqui é bacana cara olha o tamanho do tanque de água aqui do chuveiro para torneira água quente é esse tanque aqui é bacana cara olha só novinho cara parece a casa nova cara não sei eles estão pedindo nessa casa é seiscentos e vinte e cinco mil dólares tá bom seiscentos e vinte e cinco mas olha aqui que está comprando cara bom vamos subir em cima porão sou eu cara eu sou chegado em porão eu gosto fechão de madeira carpezinho lareira janelas enormes muito bacana o que que é aqui vamos ver aqui é outro guarda roupinha ali está a entrada mais um guarda roupa aqui pequenininho olha olha só os detalhes e viu os detalhes isso aí e aqui o que que tem acho que uma sala de sei lá e não é o family room e esse aqui já é o family room para família né você coloca sua televisão e tal lá na ladeira também se pode ter outro olha só os tatos altos quarto enorme cara e olha só quanto tá tudo aberto aqui para ar condicionado aquecimento tudo lá no chão assim ó não quiseram colocar na parede nem nos tetos cor bonita o contraste das cores muito bacana olha só cara olha o teto e o desenho que os caras fazem é muito bonito isso aqui é o crown molding legal muito bacana vamos subir em cima e ver uau cara muito espaço muita coisa até que você começa a encher isso aqui de móveis você já pensa que não tem espaço então aí embaixo fica a cozinha né cozinha embaixo a gente já viu e aqui em cima já tá um quarto com o seu próprio banheiro banheira chuveiro quartinho aqui para um dos seus filhos então guarda roupa bacana na frente da casa aqui os vizinhos lá quer dizer essa casa já não tem muita gente vendo perdão pelo preço 625 uau então vocês estão vendo o porquê olha aí olha os detalhes cara os caras levantaram o teto fizeram esse desenho olha o chandelier aí não sei como é que fala em português que lindo cara uau caramba cara olha essas vigas aqui o que é que então é um quarto e aqui o que que é você viu caramba cara que dinheiro para poder entender isso aí cara uma banheira jacuzzi tá bom aqui tá pia só tá faltando a pia ó tá aqui homem pra mulher ou pra mulher e pro homem que seja olha aí dois espelhos aqui tá um chuveirinho tá bom não é que nem aquela outra casa que eu mostrei pra vocês mas aqui fica o jacuzzi dá uma olhada aqui vê se tá pra olhar pra fora da janela os vizinhos o que é isso? o que é isso? Então aqui fica o guarda-roupa né que eles chamam de walk-in closet, pendurar sapatos, camisas, isso daqui se enche rapidinho, você já sabe né, e o homem vai ficar ficando lá fora, aí ó, isso aqui é do homem, tudo isso aqui é da mulher né, e não tem nada de errado com isso, mulher tem que ter muita roupa mesmo, cara olha aí, gostei desse banheiro cara, só que esse chuveirinho aqui para mim ficou um pouco, sei lá, mas o resto tá muito bonito, demais, o carpê tá em bom estado, portas bonitas, desenho, chandelier, olha aí cara, coisa bacana, então já tem o que, um, dois quartos, aquele é o quarto de casal, criança, aqui deve ter um outro quarto para crianças também, também tem um guarda-roupa grande, walk-in closet, banheiro, aqui, dentro do quarto, vários banheiros cara, vários banheiros, muito bacana, olha o cara tem uma piscina com um escorregador atrás lá, legal, olha só cara, grandão, vamos ver aqui o outro quarto, deixar um pouco mais pequeno, mas olha ali, também com banheiro cara, ou seja, cada quarto aqui, tem seu banheiro, que bacana cara, olha aqui a vista daqui, bacana, aquele cara tem uma cerca, cerca toda a casa dele, deve ter cachorro né, legal, olha outra coisa que muita gente me perguntou, ah vou colocar cerca, você pode colocar cerca, não tem problema, aqui não, só que tem que pegar um, permisso da cidade né, tem que ter um permisso da cidade, e aí você vê o limite, por exemplo, aquele cara lá também, tem cerca, por causa que tem piscina, quando você tem piscina, é obrigado, a colocar cerca, tá bom, para que não criança não caia lá dentro, que seja, sabe, mas os caras, tá muito bonito, a vizinhança aqui, e também tem um guarda-roupa, walking closet aqui, tamanho desse quarto está muito bom, a cor está mais ou menos, depende do gosto da pessoa, mas veja aí cara, bem distribuído, um, dois, três, quatro quartos, talvez até cinco, lá embaixo, naquele escritório que eu mostrei para vocês, capaz até cinco quartos, vamos dar uma olhada lá por fora, minha mulher não vai parar de chamar hoje, cara, e aí Landa? oh, você got it, oh, ok, good, alright, ok, thanks, bye-bye, um, vamos dar uma olhada aqui fora, hum, isso aqui está um pouco, um pouco acabado, ok, isso aqui está faltando a lona por cima, um pouco espaço aqui atrás, cara, pô, você viu, um pouco espaço, vocês tem muita gente vindo assim, sabe, não tem tanto espaço, aqui está o balança, swing set, que vai ficar com a casa, aqui está um trampolim, quase certeza que vai ficar com a casa também, aqui está aquela entrada que eu mostrei para vocês no basement, é o Belcador, fica aí, eu já, começando de lá, tudo isso daqui, colocava um pátio enorme aqui, não fazia de concreto, fazia tudo com aquele tracks, aquele plástico reciclável, fazia tudo isso aqui na altura desse daqui, ó, ficou tudo bacana, jogava essa balança para lá, mas isso é coisa que você faz quando você compra a casa, mas eu estou achando que está um pouquinho, claro que tem os detalhes lindos, essa aqui é para a lareira, para a lareira que está na sala, esse daí, mas está muito bonita a casa, mas 625, sei lá, o que vocês acham, tá bom pessoal, acho que isso é isso aí, eu vou, indo por aqui, caminhozinho aqui, vou até pisar nas pelas, estou andando, olhando ali na garagem, é isso aí, a casa está bacana, 625, são 14 mil dólares de taxas por ano, tá bom, então vamos dizer que essa casa aqui, você vai financiar ela por 30 anos, digamos que você vai gastar uns 6 a 8 mil dólares por mês, tá bom, para pagar essa casa, todo mês, não, estou falando muito, é muito dinheiro, não é 6 a 8, é muito menos que isso, estou enganado, vai ser uma média de, é cara, por aí cara, talvez 4 a 5, sei lá, eu não fiz as contas, mas só das taxas, vai ser mais de mil dólares por mês, só de taxa, tá bom, e por que eles cobram taxas, porque eles limpam a rua, sei o que mais, o que se ganha com isso cara, tem que pagar né, são taxas, então é isso aí pessoal, vou deixar para vocês a informação, nessa casa, na descrição do vídeo, para vocês verem, tá bom, aí deu, pouca gente vindo aí cara, não é que nem aquela outra, e vou deixar para vocês a descrição do vídeo, para vocês darem uma olhada, tem 5200 pés quadrados, 625 mil, 5.5 banheiros, 4 quartos, um acre, tá legal, olha as fotos, bacana, vou deixar o website para vocês, darem uma olhadinha, é isso aí pessoal, fiquem com Deus, até a próxima, tchau tchau, Obrigado.